É o R7 que manda pra todas piranha Que toma uma bala e fuma uma maconha É o Gão que manda pra todas piranha Que toma uma bala e fuma uma maconha Que quando ela fuma ela transa Se toma bala ela dança Bafara lança ela transa Essa menina é sem vergonha Quando ela fuma é que quando ela fuma É que quando ela fuma é que quando ela fuma Quando ela fuma ela transa Se toma bala ela dança Bafara lança ela transa Essa menina é sem vergonha Quando ela fuma é que quando ela fuma É que quando ela fuma é que quando ela fuma R7 Manda pra todas piranha R7 Manda pra todas piranha Que gosta de tomar bala Com uma maconha e senta na rua Que gosta de tomar bala Com uma maconha e senta na rua Patricinha no meio do funk Fica em choque dos favelos Mas é só tomar uma dose Que a princesa se revela Porque ela desce, desce, sobe, sobe e cai de perna aberta Que ela desce, desce, sobe e sobe e cai de perna aberta É o R7 que manda pra todas piranha Que toma uma bala e fuma uma maconha É que quando ela fuma ela transa Se toma bala ela dança Bafara lança ela transa Essa menina é sem vergonha É que quando ela fuma 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 R7 Manda pra todas piranha R7 Manda pra todas piranha Que gosta de tomar bala Com uma maconha e senta na rua Que gosta de tomar bala Com uma maconha e senta na rua Patricinha no meio do funk Fica em choque dos favelos Mas é só tomar uma dose Que a princesa se revela Porque ela desce, desce, sobe, sobe e cai de perna aberta Que ela desce, desce, sobe e sobe e cai de perna aberta Caica, 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 perereca Cai de, cai de, cai de, cai de, cai de perna aberta